Dia 18 é uma segunda-feira, dia 19 foi a informação da Assembleia Legislativa. Deputado, a gente também tem a questão política em 2020. A executiva do DEM recentemente, mês passado, se reuniu para debater quais são as estratégias para cidades com mais de 100 mil habitantes. O que ficou deliberado nessa reunião? Então, Rio Preto terá a candidatura do DEM. Existe um compromisso do Fábio Marcondes ser o candidato a vice do prefeito, eventual vice do prefeito Edinho Araújo. O que vai ser o papel do DEM na eleição do ano que vem? Olha, a reunião da executiva, ela visou aprovar todos os novos diretores do Estado, principalmente buscando aqueles que estão mais próximos do pensamento do partido, de como o partido se comporta em Brasília, como se comporta em São Paulo, buscando lideranças em cada cidade que possam representar o partido nos seus municípios, incentivando pessoas novas na política, a renovação dos quadros é fundamental, incentivando a participação da mulher e buscando, com o último resultado eleitoral, olhando para o passado, mas acima de tudo para o futuro, buscar caminhos alternativos em cada cidade, ouvindo as lideranças regionais para poder ter um partido forte, coeso e afinado com o pensamento da executiva nacional. Então, o nosso presidente estadual, Rodrigo Garcia, que é o nosso ex-governador, determinou algumas mudas significativas, de 100 mil habitantes para baixo, os deputados federais acolhendo as informações locais, de 100 mil habitantes para cima, o Rodrigo com outro conselho mais próximo de São Paulo, decidindo estrategicamente os grupos políticos que irão fazer parte do democratas em cada cidade, que são cidades importantes do estado de São Paulo, como Osasco, Guarulhos, Campinas e todas acima de 100 mil habitantes. Também teve a expulsão do deputado Arthur Mamãe Falei, que era do DEM de São Paulo na Segredo Legislativa, até naquela ocasião eu fui o relator como membro da executiva estadual para acatar a expulsão dele, o Arthur cometeu... Qual foi o crime que o deputado cometeu? Diversos, mas o mais significativo foi a orientação do seu voto acompanhando o partido na eleição da mesa da Assembleia Legislativa, foi o mais grave, estatutariamente falando, e também o DEM hoje faz parte da base que elegeu o João Dória, nosso governador, tendo como vice o Rodrigo Garcia, que é o presidente estadual do partido, e o Arthur muito distante desse pensamento do João Dória, fazendo críticas na Assembleia, e também o Arthur de alguma forma se colocando como candidato a prefeito de São Paulo. Então o Arthur gostaria também, pelo que nós entendemos, de estar filiado a um partido que ele pudesse ter uma legenda para ser candidato a prefeito de São Paulo. Que não é o caso do DEM, que além de ser vice com o Rodrigo Garcia e João Dória, já assumiu o compromisso, que é até um compromisso histórico ao longo dos últimos 20 anos, de apoiar a reeleição do nosso prefeito Bruno Covas na capital. E o Arthur estava destoando. Então eu acho que foi importante para o partido fazer essa punição. E também desejo muita sorte ao Arthur, que é um colega, e que ele possa agora estar livre a partir de escolher o seu partido para ser deputado estadual pelo partido e poder seguir a sua trajetória. Mas não foi uma decisão antidemocrática? Olha, se você não lê a nossa cartilha, você vai ser expulso. Não, não é verdade. Não passa esse sentimento para a base eleitoral? Eu acho que ele, de alguma forma, também concordou com a expulsão. Ele reconheceu os seus erros, reconheceu que ele infringiu as diretrizes do partido. E você que está afiliado a um partido, você precisa se sentir confortável com o partido e o partido confortável com você. E essa relação não existia mais. Então foi bom para o Arthur e foi bom para o Democrata. Em relação ao Rio Preto, como é que está a situação? A gente teve aqui, o deputado Luiz Carlos Motto esteve aqui com a gente e falou Olha, o Fábio vai para o DEM se ele conseguir viabilizar a vice, ser candidato a vice do prefeito Edinho Araújo. Existe realmente isso ou não? Qual que é o compromisso com o Fábio? Olha, existe. O Fábio é um grande amigo, ele migrou para o Democratas. O Fábio que vai coordenar para nós todo o partido, a chapa de vereadores, buscar as melhores lideranças de Rio Preto em cada bairro para poder trazer para a campanha as reivindicações de cada setor da sociedade de Rio Preto, seja feminino, seja das associações de bairro, associação comercial, enfim, para estar representado nas candidaturas de vereador. É evidente que o prefeito Edinho Araújo deve concorrer à reeleição, até pela sua história de vida, que começou muito jovem. E o Edinho, obviamente, vai avaliar a opinião pública a favor dele, vai ser um fator proponerante para ele poder tomar essa decisão, mas eu enxergo o Edinho como que é a data da reeleição. O Edinho se tornou próximo de mim, no fundo eu já conheço há muitos anos, mas ele fez um gesto importante na eleição de governador, apoiando o João Dória e o Rodrigo Garcia no segundo turno, contrariando, inclusive, uma decisão da executiva estadual do seu partido PMDB, que resolveu caminhar ao lado do Março França. Ele reconheceu no Rodrigo a figura importante para caminhar ao lado do Dória, representando o Rio Preto, representando o interior de São Paulo. Então, não tenho dúvida que esse gesto que o Edinho fez vai ser um fator de peso importante na decisão do democrata de São José do Rio Preto. O Fábio... Para eventualmente apoiá-lo, apoiar a reeleição dele. Para eventualmente apoiá-lo a reeleição. Nós precisamos esperar o quadro de candidatos, mas o Edinho é o favorito por estar no comando da Prefeitura, e existe uma simpatia nossa à sua candidatura, mas ainda faltam ajustes que serão conversados no ano da eleição, que é o ano que vem. O Fábio é um grande amigo, é também na mesma esteira de apoio, de lealdade, um grande vereador, um grande homem público, e o Fábio tem uma pretensão, uma vontade de ter um crescimento na sua carreira política, de poder ajudar mais a sua cidade, a cidade que ele gosta e que ele ama. Então, tudo isso está sendo avaliado. Eu não tenho dúvida hoje que se o DEM for chamado a indicar um candidato a vice-prefeito em qualquer chapa, o nome do Fábio seria indicado, pelo menos é o que eu penso e falo por mim sobre isso, e acredito que no ano que vem as conversas vão iniciar. Lógico que o partido quer crescer, lógico que nós queremos caminhar ao lado de quem der espaço para nós, e existe sim uma chance do DEM indicar o Fábio para ser vice-prefeito em qualquer chapa, como também o Fábio tem pré-requisito e o DEM tem maturidade suficiente também para poder assumir uma candidatura a prefeito, se assim o partido achar necessário. Essa questão do Edinho, porque o Edinho não vai ficar para os 48 minutos do segundo tempo, o DEM já conhece o Edinho. O DEM vai esperar ter esse limite, vai esperar o tempo do prefeito, ou tem uma data para vocês terem uma deliberação sobre isso? Olha, nós temos que sentar agora no começo do ano, muito provavelmente em fevereiro, porque existe um calendário eleitoral que não dá para ser mudado, e uma dessas partes do calendário eleitoral é a mudança de partido de vereadores, que é praticamente no final de março, entrando em abril. Então ali vai ter que ter uma conversa inicial, depois nós temos de março até junho, que é um período que se intensifica com as negociações, as pesquisas, os nomes, para poder dialogar um pouco mais. Mas eu não tenho dúvida que o Edinho é candidato à reeleição, e por questões estratégicas ele prefere anunciar um pouco lá na frente, acredito que não será diferente do que nós já imaginamos, que ele será candidato, é um grande político, um grande homem público, que trabalha muito com o Rio Preto e por toda a região. Mas o DEM está preparado, pronto, para poder sentar na mesa na hora certa e poder tomar as decisões. Qual que é a participação do Rodrigo Garcia nessas articulações? Olha, nós temos que entender, Rodrigo, todo o Rio Pretense, nós que somos amigos do Rodrigo, que o Rodrigo tem uma vida atribuída à sua função de vice-governador e também à secretária de governo, que faz com que ele tenha um carinho especial para o Rio Preto, para tomar as decisões, para poder dialogar sobre a política de Rio Preto, mas que não é o principal fator de trabalho dele hoje. Então, naquilo que a gente puder poupar o Rodrigo, tomar as decisões locais, eu ajudando e todos os amigos desejando, nós vamos deixar o Rodrigo para uma segunda instância, vamos dizer assim. Até porque ele tem um Estado todo como presidente estadual do partido para tomar conta, ele tem que tomar conta das finanças públicas através da secretaria de governo, implementar as parcerias que o João Doria está propondo para o Estado de São Paulo, buscar os investimentos, buscar os recursos. Esse ano foi um ano muito difícil, a arrecadação do Estado caiu. A partir do ano que vem, que é o primeiro ano que o João Doria terá um orçamento elaborado pela própria equipe dele, porque no fundo o que eles estão executando esse ano foi um orçamento elaborado pelo Março França, no ano anterior. Então, nos tratando da atividade política local de Rio Preto, na medida do possível, nós vamos deixar o Rodrigo para opinar no final e, se possível, não opinar para ele ter uma vida mais tranquila e poder administrar São Paulo. O senhor montou o escritório político aqui em Rio Preto. O colega Falta Pinato também tem essa pretensão. O senhor vai transferir o seu domicílio eleitoral? Não é a primeira vez que eu pergunto isso para o senhor, acho que é a terceira, quarta vez. O senhor pretende transferir o domicílio eleitoral para o Rio Preto? Rodrigo, a princípio não. A princípio não. O meu domicílio eleitoral é olímpico desde a primeira eleição que eu votei. Eu não posso descartar que um dia não serei candidato a alguma coisa em São Paulo do Rio Preto, mas não será agora. Então, eu acho que eu tenho um mandato para deputado federal para cumprir para a região. Todos sabem que foi uma eleição atípica e difícil. E eu tive a felicidade de poder estar representando o Rio Preto e região e eu tenho que trabalhar bastante para isso. A atividade legislativa, como nós falamos agora há pouco, o saneamento é intensa e aliado a isso, atendendo os prefeitos, trazendo verbas para a região. Inclusive, para a São José do Rio Preto, eu tive presente em todas as audiências para poder fazer a concessão da renovação da RUM, para garantir os investimentos na ordem de 500 milhões para a São José do Rio Preto, na garantia dos recursos da BR-153. Obviamente que o prefeito Edinho, por ter sido deputado federal, por estar na política, foi ministro, ele tem os seus caminhos próprios em Brasília, mas de forma muito simpática, ele sempre nos procura, a gente acompanha, ganha um relacionamento especial com o ministro Tarciso, com o ministro Canuto agora na questão do saneamento básico e tem contribuído muito para o Rio Preto em todas as áreas. E acredito que vou contribuir mais. Então, uma eleição para o Executivo em algum momento em Rio Preto não está descartada, mas não é a curto prazo. Então, portanto, não tem por que mudar o domicílio eleitoral nesse período. A questão das emendas, deputado, tem emendas para o Rio Preto? Tem bastante. A emenda é um gesto, Leandro, a emenda parlamentar não vai resolver a vida de Rio Preto. Então, você ajuda a Santa Casa, você ajuda o HB, a ACD, as entidades representativas, é um veículo, é um custeio. Mas, no fundo, a intervenção, seja no governo federal ou no governo estadual, você poder fazer interlocução entre o prefeito e o Estado, às vezes você consegue resolver um convênio que está travado e que eventualmente seria perdido de um valor de 10, 20, 30 vezes superior a uma emenda que você conseguiria colocar. Então, esse tem sido o meu papel lá em Brasília. E o escritório político aqui em Rio Preto é o símbolo da minha representação na região. É aqui que eu recebo os prefeitos, desde Santa Fé do Sul, lá na Barranca do Rio, até a ponta aqui em Catanduva, que divide a região administrativa de Rio Preto, os prefeitos da região de Barretos, de Araçatuba, de Prudente. Ficou a minha sede regional para poder atender os prefeitos, atender as entidades assistenciais, acima de tudo, que estão passando por uma reciclagem política em virtude do resultado das últimas eleições. Legal. Deputado, agradeço o senhor pela entrevista. Boa sorte, boas festas aí de final de ano. Muito obrigado e um grande abraço a todos os telespectadores da web, do Diário da Região. Legal.